Pessoal, vai ser um vídeo muito rápido Muito, 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 muito Acho que nem vai dar tanto Trabalho assim Vamos lá Eu guardei uns itens aqui É que eu fiz umas coisas Muito loucas No último vídeo Já achei coisa que ia cá De uma caverna Peraí Achei aqui Pode levantar a caverna Só não quero, viu Então, pessoal Primeiro Eu vou fazer uma passagem pra cá Dá uma passagem Se liga pra passagem Eu vou arrumar a tocha, pessoal Vai ser muito rápido esse vídeo Esse lugar É só um corredorzinho Pra ficar escondido Não tem nada E aqui também não Só pra ficar escondidinho Não serve pra nada esconder isso Pronto Pronto Pronto, pessoal Eu vou lá pra fazer tocha É rápido esse vídeo, pessoal Se liga na rapidez, hein Porque tá acabando muito rápido A bateria Eu acho Eu tenho madeiro Não tem madeiro Não tem madeiro Não tem madeiro Ferrou Vou lá pegar Não Não vou ou não vou? Vou Vou ou não vou? Vou Vou ou não vou? Vou Não vou ou não? Vou sim Não vou Vou Sim Não vá Peguei, 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 5 madeirinhas, nossa nem tomei dano pessoal, rápido, é rápido hein pessoal, meu pai tá querendo fazer um vídeo, mais ou menos umas meia hora da manhã pessoal, eu acho. Eu, um não, eu tô toda desada, afinal eu posso fazer isso, 11 Good ranger's good, good ranger's good, good ranger's good, good ranger's good, good ranger's good Peguei tudo, peguei tudo, pessoal, vamo, vamo, agora dessa vez, eu não vou errar hein, vai, faz que eu vejo, é rapidinho hein pessoal, esse foi ser o episódio quarto, yeah, yes, 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 eu também fiz episódio especial, buf, eu fiz, sério, eu fiz episódio especial, de natal, de natal, não, de natal não pessoal, não foi de natal, tá? Eu sei, eu vou eliminar aquilo tudo, eu tô fazendo um monstóxico assim, é tudo, hum, 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 pronto, vamos lá na minha caverna, minha caverna, ilumina, sei lá, a mesma coisa azul né, ilumina aqui, ilumina aqui, ainda bem que eu fiz bastante madeira hein, que eu vou fazer porta também pra deixar ali, eu, eu, você não tá se perguntando, eu gosto de fazer porta, não, não gosto de fazer porta, desculpa, desculpa... só desculpa, só, só desculpa, só desculpa, só rests, Understanding, a objectiveness, vou parar com o outro vídeo, eu vou pegar o outro lado ali, eu vou pegar as madeira aqui, tá aqui, preciso fazer duas, eu sei. Ai, não, não dá certo Ai, falta mais duas, meu Deus Essas duas madeirinhas, pessoal Duas madeirinhas Não sei se você vai ver, não, hein Cadê mais carne? Ah, tá aí Se eu tivesse perdido essas carnes, pessoal Foi difícil até encontrar Vamos lá, pessoal Pra sair de noite Deixa eu ver... Cadê as... Eu não perdi as... Cadê as madeiras? Ah, tá aqui Ai, eu sou muito tosco Ao invés de eu pegar a madeira Eu não peguei É, pessoal Eu nem sei o que eu fiz Eu nem sei o que eu fiz Eu nem precisava de quatro, pessoal E até mais que quatro Era só uma portinha de leve Uma, eu disse Não duas Duas, nada Portas 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 O que que faz com as portas? Uma aqui Outra aqui Outra aqui Ah, não posso Também Um Outra aqui E aí É um lugar pra esconder Deixa eu comer aqui Com, 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 com Então, pessoal Esse vídeo Vai ficar Por aqui Pera aí Ah 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 Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Clica no gostei Então Tchau, pessoal Falou Se você gostou Clica no gostei Tchau Tchau